Cada um dá o que tem Diz um dito soberano E nesse sagrado plano Impera quem traz o bem Invoca no fim do além A todo ser com mistério Enterra todo império Na lucidez do tesouro E passam pinhos de ouro Em cada grande hemisfério Estamos no pelejar E cada um deles aponta Um pouco de rada conta Que vamos apresentar Um jeito de calcular A nossa capacidade A grande pena cidade As horas de resistência Um pouco de consciência Entrando pela metade Entrando pela metade Escapidas e boscadas Tocaias e armadilhas Dos bichos que pelas trilhas Infestam as madrugadas Estranhos pelas entradas Que impedem as transações Nos olhos desses dragões Vejo brigar a vingança E vejo velho e criança E vejo velho e criança Perdidos pelos sertões Estamos num pelejar E cada um deles aponta E cada um deles aponta Um pouco de cada conta E vamos apresentar Um jeito de calcular A nossa capacidade A grande pena cidade Nas horas de resistência Um pouco de consciência Entrando pela metade Entrando pela metade Entrando pela metade A grande pena décrencial